Minha querida Deolinda, conto a pequena estatura Com teu coração bondoso, uma grande criatura Com teu verso improvisado, de paz, de amor e ternura Minha ideia te arquiva, eu queria te encontrar viva E te encontrei na sepultura Te encontrei na sepultura, é assim na nossa vida Um dia a nossa chegada, um dia a nossa partida Deolinda, tu foi guerreira, tua batalha foi vencida Uma mãe de muito brilho, deu a luz a nove filhos Tua missão foi cumprida Tua missão foi cumprida, tua história que brilha Teu verso ficou gravado como um eco na coxilha Tuas grandes amizades, que lindo, que maravilha Os braços de Deus partiu, mas aqui tu construiu Uma bonita família Uma bonita família Eu vim pra me despedir Guardarei tuas lembranças Desde os tempos de guri E quantas rimas bonitas contigo eu aprendi Nossa trova era sucesso E aonde eu cantar o verso Eu vou me lembrar de ti Eu vou me lembrar de ti Neste momento preciso É nova união verê Sagrado chão que eu piso Já prestei minha homenagem Em forma de improviso É fim de verso rimado E você deu linda machado Descanse no paraíso Descanse no paraíso